Acordei pensativo em casa e comigo no castelo de horror Onde homens de fada com a força da arma, faz o pai morrer de dor E até hoje o pai chora lembrado de um filho que a ironia do destino levou Só estou a saudar de a certeza na vida, não foi isso que Jesus ensinou Acordei pensativo em casa e comigo no castelo de horror Onde homens de fada com a força da arma, faz o pai morrer de dor E até hoje o pai chora lembrado de um filho que a ironia do destino levou Só estou a saudar de a certeza na vida, não foi isso que Jesus ensinou E os amigos que ficam ainda não acreditam no que tinha acontecido Tento me conformar, mas eu sei que a verdade é que estão junto de Deus Até hoje eu escuro o barulho dos tiros que por um instante me dominou Só estou a saudar de a certeza na vida, não foi isso que Jesus ensinou Os amigos que ficam ainda não acreditam no que tinha acontecido Tento me conformar, mas eu sei que a verdade é que estão junto de Deus Até hoje eu escuto o barulho dos tiros que por um instante me dominou Só estou a saudar de a certeza na vida, não foi isso que Jesus ensinou Os amigos que ficam ainda não acreditam no que tinha acontecido Tento me conformar, mas eu sei que a verdade é que estão junto de Deus Até hoje eu escuto o barulho dos tiros que por um instante me dominou Só estou a saudar de a certeza na vida, não foi isso que Jesus ensinou Não dá pra entender, mas se tiver que ser, assim será Saudade de vocês, espero que esteja em um bom lugar Não dá pra entender, mas se tiver que ser, assim será Saudade de vocês, espero que esteja em um bom lugar chuy, assim discretion tchau, assim Dad Tchau, assim Karen multicultural Adão e me vai ter que ser, assim heavens B